Eu acabei de chegar aqui em Edimburgo, na Escócia, e vou levar vocês pra turistar aqui comigo nesse bate-volta. Eu acabei de chegar aqui na estação de Edimburgo agora, e olha só que legal, vou mostrar pra vocês aqui uma coisa. Bem na estação já tem vários lockers aqui, tem muitos lockers, né, que você pode deixar a sua mala e tudo mais pra turistar. Eu achei bem legal, porque aqui é bem fácil de achar, né. Normalmente isso é uma coisa que tem quase toda estação por aqui, então se você estiver vindo, né, pra bater perna e tudo mais, fazer só um bate-volta e estiver cheio de mala, é uma coisa bem interessante, porque daí você pode deixar as suas malas num locker desses de estação. Só que aqui eu achei bem legal, que os lockers ficam justamente bem na porta, assim, sabe, bem fácil de achar, porque normalmente você tem que ficar dando volta na estação pra achar. E além disso, assim, são muitos, né, e são tipo self-service, como é que fala? Tipo que você vai lá e você mesmo faz o serviço? Então, não tem uma pessoa ali. A cidade da Escócia que eu vim, né, é Edimburgo, que aqui recebe um nome um pouquinho diferente. Não é que recebe um nome diferente, mas eles pronunciam de uma forma um pouco diferente. Eles falam Edimbra, Edimbra, uma coisa assim. É uma cidade muito bonita, assim, de tirar o fôlego. E hoje tá bem vazia, na verdade, a maioria de tudo aqui tá tudo fechado, porque tá rolando o funeral da rainha na Inglaterra. Pra quem não sabe, hoje é dia 19 de setembro de 2022, se você estiver vindo do futuro, né, esse vídeo provavelmente vai ser postado aí mais na frente, mas se você estiver vindo aí de um futuro muito distante, estamos em 2022, a rainha da Inglaterra faleceu, e aí hoje é feriado nacional por causa do funeral dela. Eu estava em Londres, né, na Inglaterra, e tava um furdunço lá, eu falei, eu vou sair desse furdunço e vou pra uma outra cidade, pra produzir conteúdo, pra, né, resolver mais a minha vida. E aí eu vim pra cá. E aí, assim, a cidade tá ótima, né, pra produzir conteúdo, por estar vazia, porém, até supermercado tá fechado, gente. Pra eu achar um café aberto agora, foi um sacrifício, foi um sacrifício. Eu rodei essas cidades, todos os cafés que eu chegava só abria às 5 da tarde. Aí eu ficava assim, gente, não é possível, esse povo aqui não toma café, não. Mas, assim, muita coisa vai estar fechada, porém, eu vou passar aqui nos pontos turísticos e vou mostrar pra vocês e vou indicar algumas coisinhas que dá pra fazer aqui. Pra vir de Londres pra cá, eu peguei um ônibus noturno. Então já fica aí a dica de mochileiro, se você estiver mochilando por aqui, que tem esse ônibus noturno de Londres até Edimburgo. E esse ônibus, ele costuma ser bem barato, eu paguei bem caro por causa... Por ter comprado em cima da hora e por ter comprado, assim, na doida, né? No dia de feriado e tudo mais. Mas, normalmente, ele é bem barato. Você consegue até com 25 libras comprar ida e volta. Eu paguei 50 libras na ida e volta, eu paguei o dobro. A dica de mochileira é, pegue o ônibus noturno, né? Porque daí você economiza também na hospedagem. Porque uma noite você passa ali no ônibus e chega aqui, bem cedinho de manhã. Isso é muito bom. O ônibus saiu lá da Victoria, às 11 da noite, mais ou menos. E aí chegou aqui, 8 e pouca da manhã, por aí. Então, fui dormindo, assim, não vi nada. Eu só vi que chegou aqui. Eu comprei essa passagem usando o aplicativo do Omel, que sempre que eu compro ônibus por eles, eu falo pra vocês. Que é um aplicativo muito bom aqui na Europa. E se você criar sua conta com o link e o convite deles, você ganha 10 euros na sua primeira reserva. E eu também ganho. Então, eu vou deixar meu link e convite aqui na descrição. Porque daí, se você quiser fazer sua conta nele, a gente ganha aí 10 euros de desconto. E o Omel é um aplicativo muito legal, até se você quiser só comparar. Não precisa nem fechar seu carrinho ali pelo aplicativo. Mas só de você poder comparar os preços entre ônibus, trem e avião, já ajuda muito na hora de planejar qual vai ser a rota que você vai fazer. Qual vai ser o meio de transporte que você vai usar. Além de que ele tem parceria com vários sites de cashback, milhas e tudo mais. Então, agora, pra mim, tá valendo mais a pena pegar pelo Top Cashback, que é um site de cashback que tem aqui no Reino Unido, que é muito bom. E aí, eu uso o Top Cashback pra pegar aí um descontinho a mais no Omel. Então, eu vou fazendo esse empilhamento aí de descontos pra conseguir reduzir o preço da passagem, mesmo quando eu pago aí mais caro, como foi dessa vez. Vou deixar aqui também na descrição o convite pro Top Cashback, porque também tem uns cupons, uns descontos a mais aí quando você faz sua conta com o link e o convite. Tchau, tchau. A primeira parada aqui do nosso tour hoje foi ali no castelo de Edimburgo, que tá logo aqui atrás de mim. Pra variar, né? Se tá prestado, não está funcionando, não tá dando pra entrar, mas vocês podem entrar ali, é só comprar o ticket. Acho que a partir de 20 libras você já consegue comprar. Só que existe um ticket que é um pouquinho mais caro, que vem com um tour guiado também. Vou deixar mais informações sobre esse tour no castelo aqui na descrição pra quem tiver interesse. Mas, assim, não é um ingresso muito barato, não. Aí, assim, não é barato, mas se você for uma pessoa como eu, que ama visitar castelo, acho que super vale a pena. Só que hoje eu não vou conseguir visitar no caso, porque não está funcionando. Eu espero que da próxima vez eu consiga entrar e mostrar pra vocês. E essa região aqui que dá no castelo, né, é chamada de Castle Hill. Aqui tem um monte de lojinha de souvenir, tem um monte dessas pessoas que tocam gaita, sabe? Tocando, é bem legal, assim, é bem turistão, sabe? É um lugar bem turístico, assim, você vê pela quantidade de lojas de souvenir, turista andando e tudo mais. Claro que hoje não está com a muvuca toda de turista, porque como eu falei pra vocês, tem muita coisa fechada, mas é o fervo, né, turístico daqui. Coisas que só acontecem na Escócia. Eu acabei de ser atingida por um balde de leite. Não me pergunte como, mas caiu, tipo assim, alguém jogou um balde de leite do andar de cima e caiu em mim, simples assim. Aí a moça ali da loja me chamou, assim, aí, tipo, secou, ainda bem que eu estava de capa de chuva. Aí não sujou a roupa de dentro, sabe? Só a capa de chuva e sujou o cara do meu cabelo aqui, ó. Está cheio de leite no cabelo. Ai, gente, dizem que quando é o passarinho que faz cocô na cabeça, a gente fica rico. Quando cai um balde de leite na cabeça, acontece o quê? Quero saber. Depois de tomar um banho de leite, eu passei ali pela Victoria Street, que é uma das ruas mais fotografadas daqui de Edimburgo. E dizem que foi a rua que inspirou o Beco Diagonal de Harry Potter. Então aqui tem vários free tours e coisa do tipo, de Harry Potter também que você pode fazer para ir em lugares que são importantes para os filmes, né, para os filmes e para os livros de alguma forma, que inspiraram a autora e tudo mais. Amanhã a gente vai fazer um, então se você quiser assistir um pouquinho de como é esse free tour, se inscreve aqui no canal, já fica aí de olho que no próximo vídeo deve sair um pouquinho sobre esse free tour aqui. Aí eu parei aqui para dar uma descansada na Grass Market Square. Essa é uma, tipo, uma pracinha que tem aqui. E aí a galera fica aqui de boas, assim, nos bancos, né, igual eu estou, assim, sentada, comendo. Tem vários restaurantezinhos e lojinhas aqui perto também. Então é um lugar que hoje é assim, né, super tranquilo, mas que antigamente era um mercado aqui super movimentado, que a galera fazia toda a troca de mercadorias aqui, era o fervo, né. Para você ter uma ideia, o mercado funcionava aqui desde 1477. E aí é uma praça que também ficou muito famosa por causa de execuções públicas que aconteceram aqui. Então assim, né, é um lugar que hoje é super de boaça, mas que no passado era um lugar aqui de conflitos, digamos assim. Ainda estou com o cabelo melado de leite? Ainda estou, mas assim, não vai ser um balde de leite na cabeça que vai me parar, não é mesmo? Eu vim parar aqui agora na Princess Street, que é uma rua que tem aqui, que tem várias lojas, várias coisas, e tem esse parque que está aqui bem na minha frente, esse parque aqui que eu vou entrar agora, que é assim, maravilhoso. Eu já vi que ele tem uma vista incrível do castelo, porque ele fica bem no... na base, né, da colina do castelo de Edimburgo. Então vou mostrar aqui para vocês como é a vista aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Gente, eu já fui no rosto, eu lavei o cabelo, agora meu cabelo está limpo e cheiroso de novo, sem cheiro de leite, pelo amor de Deus. Aí sentei aqui no parque, voltei para cá, meu rosto fica bem aqui perto do parque, e eu sentei aqui no parque para almoçar. E aí aqui foi o meu almoço, no caso só tenho lixo para vocês verem, né, porque eu já comi essa parte aqui, estou terminando de comer o meu snack agora. Mas eu peguei esse meal deal do Tesco, que é um combo, né, que você pode escolher um main, um snack e um suco. E aí como eu estou nessa vibe de comer saudável, eu peguei uma salada, nossa, essa salada, gente, estava maravilhosa, uma salada com brócolis, frango e amêndoas. Aí ela veio com um pouquinho de arroz, um pouquinho de quinoa. Nossa, estava incrível isso aqui. Peguei de snack esses rumos aqui falafel, né, com um pouquinho de rumos, que eu também estou achando maravilhoso. E esse suco aqui, que eu estava, tipo assim, eu gosto muito do suco rosinha, mas aí eu resolvi experimentar esse, que é de kiwi, com pepino, maçã, matcha. E o que é flaxseeds? Não sei, esse negócio aqui é flaxseeds e vitaminas. E aí eu gosto muito do rosinha, só que aí eu resolvi experimentar esse aqui, né, e cara, me surpreendeu positivamente. Eu adorei esse suco. Acho que está melhor até do que o rosa. Aí foi basicamente isso. Foi só fazer check-in, lavar o cabelo, e sentei aqui para almoçar. E estou aqui planejando já meu dia de amanhã, que eu quero muito fazer o tour do Harry Potter amanhã. E aí eu vou levar vocês comigo, né, para esse tour amanhã. E vai sair no próximo vídeo aí do canal. Por hoje o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou desse vídeo, conhece alguém que vai gostar de conhecer Edimburgo comigo, envia esse vídeo para essa pessoa. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.